Bom dia a todos. Eu vou começar a chamar as autoridades para compor uma mesa. Meu vice-presidente, deputado estadual Luiz Paulo, por favor. Doutor Kaiser Mota, da ANZO, tributarista, por favor. Doutor José Carlos Sabino Alves, chefe da Divusão da Tributação da Sétima Região Fiscal da Receita Federal do Brasil, por favor. Flávia Domingues, do Conselho Regional de Contabilidade, por favor. Do SEBRAE, representante do SEBRAE, Duque de Caxias, por gentileza. Doutor Hélito Maceiro, por favor, do SEBRAE. E da Fijiã, doutor Rodrigo Barreto, por gentileza. Eu vou pedir, quem estiver em pé, por favor, tem lugar aqui na frente, aqui. Muito bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui. Às 10h15, de 10 de julho de 2023, conforme edital publicado em 5 de julho de 2023, no Diário Oficial do Estado, declaro aberto o trabalho da primeira audiência pública da Comissão de Tributação, controle da arrecadação estadual e de fiscalização dos tributos estaduais para tratar do seguinte tema. Reforma Tributária e seus efeitos no Estado, do Rio de Janeiro e nos municípios. Quero saudar aqui a todos presentes, agradecer a presença de todos aqui, ao nosso deputado Luiz Paulo, nosso vice-presidente da Comissão de Tributação, doutor Kaiser Mota, o nosso Rodrigo da Fijiã, doutor José Carlos, da Receita Federal, doutora Flávia, do CRC, do SEBRAE. Essa audiência pública é um tema muito importante. A reforma tributária, acho que todos já estão acompanhando, ela foi aprovada na Câmara, mas vai ao Senado ainda, e vai ter ainda a discussão dela. E um tema muito importante, porque está sendo gestada no governo federal, mas vai atingir os estados e municípios de todo o Brasil. E os municípios não podem ficar fora dessa discussão, porque sem receita não existe segurança pública, sem receita não existe investimento em educação, sem receita não existe investimento em saneamento. Então, basicamente, essa reforma, Luiz Paulo, ela vai mexer com o pacto federativo. A Constituição de 88, ela deixou muitos serviços a cargo do Estado e a cargo do município, e deixou muito gasto social nesses serviços. E, a meu ver, concentrou um pouco a renda na União. E essa reforma tem que ser muito bem acompanhada para ela não aprofundar isso, porque, senão, a gente acaba trazendo desequilíbrio entre o pacto federativo. E trazendo essa discussão aqui para a nossa cidade, Duque de Caxias, é fundamental. O Duque de Caxias é um município de mais de um milhão de habitantes. Hoje, estamos sempre em terceira, segunda, terceira, arrecadação estadual. E é fundamental a gente estabelecer esse discurso em nossa cidade aqui. E nada melhor que a Comissão de Tributação da LERJ para trazer informações para a nossa população do Estado do Rio de Janeiro. Eu agora vou começar a dar a palavra, vou passar a palavra primeiro ao nosso deputado Luiz Paulo aqui, que é um profundo conhecedor do tema, é uma pessoa que, na sua vida pública, se debruça a estudar isso. E eu tenho certeza, Luiz Paulo, que essa audiência pública aqui vai trazer informação, vai trazer um grande qualidade, muito bom para o nosso município de Duque de Caxias e nosso Estado. Passar a palavra é para o nosso deputado Luiz Paulo aqui. Obrigado. Obrigado, presidente, deputado Arthur Monteiro. Queria, cumprimentando toda a mesa, cumprimentar todas as senhoras e senhores aqui presentes. Como bem disse o nosso deputado Arthur Monteiro, a Câmara Federal, na última semana, aprovou a Emenda Constitucional 45A, em dois turnos, que é a Emenda Constitucional da Reforma Tributária. Indiscutivelmente, boa para o Brasil, porque nós vivemos sob a esde de um hospício tributário. E, nesta Emenda Constitucional, esta reforma visa diminuir o tamanho desse hospício. Não acaba com ele, mas visa diminuir. Porque ela cria um imposto dual. Só que tem que ir para a União, não é imposto, é contribuição. Por isso que é CBS. Se é contribuição, é só da União, não divide com ninguém. E o CBS é o somatório do IPI com o PIS-COFIS. E cria o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Um é contribuição sobre Bens e Serviços, outro é Imposto sobre Bens e Serviços. E o IBS soma o ICMS com o ISS, que é um imposto municipal. E, a partir daí, começam todas as regras definidas na Constituição, que serão objeto de apreciação pelo Senado, e, posteriormente, objeto de diversas leis complementares, reclamentando cada um desses artigos. E a intenção do deputado Arthur Monteiro é focar, principalmente, mas não só, as nossas discussões no IBS, que visa discutir os interesses do nosso Estado do Rio de Janeiro e dos nossos municípios. O Estado tem como fonte de recursos principais o ICMS, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que é uma sobrealíquota sobre o ICMS, o IPVA, o ITD, e ainda tem um fundozinho chamado FOT, Fundo Orçamentário Temporário, que é 10% de alguns benefícios fiscais, não todos. E todas essas receitas serão, de alguma forma, modificadas. E o município tem como sua principal fonte, hoje e para o futuro, o ISS, que vai estar englobado com o ICMS, será partido entre ambos esses entes subnacionais. Então, eu quero dizer que a gente tem que discutir muito sobre o ponto de vista de ganhos e perdas de receita, porque a compensação que vai definir a alíquota única do IBS é uma compensação, uma alíquota que equilibre o Brasil inteiro. Não é equilíbrio, é um Estado, é equilíbrio do Brasil inteiro. Então, é uma simulação que a União vai fazer nos computadores, englobando todas as arrecadações de todos os municípios e estados federados. E essa alíquota, segundo o Bernardo Api, nos disse lá na Assembleia, seria em torno de 25 pontos percentuais. Mas, definitivamente, só com o tempo que a gente vai saber, porque a reforma ainda não acabou. Dito isso, a gente tem que saber, a nível dos municípios, isto vai representar ganho ou perda de ISS? É uma interrogação. Só o tempo vai dizer e as simulações. Eu volto a dizer, a alíquota de equilíbrio é para o Brasil, mas uma alíquota de equilíbrio para o Brasil pode significar ganho para um Estado e perda para o outro. Em tese, o Estado ganharia, o Estado como um todo. Por quê? Porque esta alíquota será cobrada no destino. Hoje é na origem. E o Estado mais consumidor do Brasil é o Estado do Rio de Janeiro, quando cotejado com a produção. Claro que São Paulo consome mais que o Rio, mas, quando coteja com a produção, ele consome menos. Nós somos consumidores. Então, em escala, isso será um ganho. A outra escala que poderá ser um ganho é que essa simplificação tributária, uma maior confiança no nosso país, uma diminuição dos custos tributários que as empresas teriam. Isso pode propiciar ganhos em escala de crescimento do produto interno bruto, que, segundo o Bernardo, a PIB pode ser na ordem de 1% ao ano. Não é o PIB crescer 1% ao ano, ele ganhar 1% ao ano em cima do PIB que vinha acontecendo. Quando a gente fala em 1%, presidente, parece pouco, mas eu queria informar a vocês que, nos últimos 25 anos, de 1998 a 2022, o Brasil cresceu 2,14% ao ano, em média. E, nos últimos 10 anos, o Brasil cresceu de PIB 0,8% em média. E o Estado do Rio de Janeiro, nos últimos 10 anos, não teve crescimento, teve decréscimo. Então, é algo também, esse crescimento, ao viçareiro. Mas a gente vai ter que fazer muitas contas, porque a gente vai perder dinheiro no Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que, no tempo, ele acabará. De imediato, logo que ela for promulgada, não poderá incidir alíquota adicional sobre energia, telecomunicações e combustíveis. E, no tempo, ele será findo, porque o artigo 80 da DCT será revogado. Então, essa é uma perda. Sob o ponto de vista do município, o IPTU não tem alteração significativa na emenda constitucional. Mas tem algum vereador de Caxias aqui? Se tivesse, eu já ficaria preocupado, porque a emenda constitucional diz que o Poder Executivo pode alterar a base de dados, isto é, o valor vernal do IPTU, por decreto. Eu já ficaria preocupado, porque é muito poder na mão de um só, independente do Parlamento local. Isso, de uma maneira geral. O ITD, que é o Imposto de Transmissão sobre Doação, tem uma pequena alteração no que diz respeito à origem da cobrança, que não será significativa. E também o escalonamento. Mas nós já temos o ITD escalonado e a nossa alíquota maior é a própria alíquota já definida para o Senado de oito pontos percentuais. Então, o fundo acaba, o ITD não tem grandes perdas, os benefícios fiscais acabam, o que eu, particularmente, acho muito bom, mas as empresas estão garantidas de ter uma compensação, porque está sendo criado um fundo para isso, e este fundo vai garantir essas compensações até o ano que termina o benefício fiscal, quase todos eles terminam em 2032. Essa é a análise da termina do benefício fiscal, que acaba também com a guerra fiscal. Não totalmente, porque ainda vai ter Zona Franca de Manaus e ainda vai ter algumas localidades com legislações específicas beneficiárias. são as áreas localizadas de desenvolvimento e comércio. E, finalmente, onde é que a gente pode ter um ganho? No IPVA, ganho do Estado e do município. IPVA é 50% do Estado e 50% dos municípios de origem, onde o fato gerador ocorre, que é o emplacamento do veículo. aqui para Caxias não teria lá grande ganho de IPVA, porque nós vamos poder cobrar IPVA de embarcações de esporte e de aviões particulares, que não estejam no comércio de passageiros. Que eu saiba, Caxias não tem nenhuma marina. Então, não deve ter um volume de embarcações significativo. Agora, dono de avião, eu não sei, mas, seguramente, deve ter alguém que tenha o seu jatinho aqui no Caxias. Isso poderá cobrar IPVA de ambos, não só de embarcações, como de aviões privados. Mas isso ainda precisa dar um tempo para ser criado, porque a emenda constitucional não está aprovada. Aliás, no meu entendimento, isso já podia há algum tempo, porque o Supremo, na época do ministro Marco Aurélio, tinha decidido lá atrás que IPVA derivava da TRU, da Taxa Rodoviária Única, e, como tal, você não podia cobrar imposto a não ser sobre veículos automotores terrestres. Mas esse conceito hoje já caiu. Então, essa é uma notícia de algum recurso que poderá vir. E, finalmente, eu só estou dando um briefing. Daqui a seis meses, está dito que terá a reforma sobre a renda. Aí me preocupa muito. é, não está escrito patrimônio. Não. Eu gostaria que tivesse, mas não está. Está escrito só renda. Eu já li mais de uma vez para achar a palavra patrimônio, mas não achei. Está escrito renda. É um imposto de renda. Aliás, a Receita Federal está aqui. E aí me preocupa. Por quê? Qual é a tese? Que não está escrita, mas qual é a tese? Quem ganha até cinco salários mínimos não paga imposto de renda. Foi a tese da campanha do Lula. Justíssima. Nada contra. Mas isso implica em perda. Por via de consequência, você tem que taxar a maior aqueles que ganham muito mais. Para compensar. Porque essa é a base de tudo. E qual é a perda para os estados e municípios? É que o imposto de renda dos estados e municípios, dos seus funcionários públicos, eles não vão para Brasília, eles ficam aqui. No estado, a nossa arrecadação é algo como cinco bilhões de reais. Se eu vou isentar até cinco mil reais, a massa salariada dos funcionários públicos do estado está na faixa de 4,500. De onde virá meu imposto de renda? Dos que ganham acima de cinco, compensará essas perdas? Eu duvido. Então, temos muito o que aprofundar. Mas eu queria só dar esse briefing para que, depois, na hora dos debates, a gente possa alimentar um pouco essas discussões. Obrigado, presidente. Eu queria convidar a doutora Maria Angélica, presidente da Comissão de Tributação da OAB, para compor a mesa. Doutora Maria Angélica. Eu vou passar a palavra aqui agora ao doutor José Carlos Sabino Alves, chefe da Divisão de Tributação da Sétima Região Fiscal da Receita Federal do Brasil, para fazer suas considerações. Bom dia a todos. Gostaria muito de agradecer aqui ao deputado Arthur Monteiro pelo convite. Eu estou aqui representando o superintendente regional, o doutor Claudinei Santos, que é aqui da Sétima Região Fiscal, e está, no momento, em outro compromisso, e solicitou que eu representasse a superintendência nesse evento. Agradeço ao convite, agradeço a toda a comissão de tributação da LERJ pela abertura e a possibilidade de a gente conversar a respeito da reforma tributária que está em tramitação no Congresso Nacional. Como bem disse aí o deputado Luiz Paulo, a proposta ainda está tramitando, foi aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados, e na próxima semana vai ser encaminhado ao Senado Federal para prosseguimento de discussão e emendas, ou seja, o projeto em si ainda não está concluído, ele pode ser ainda modificado. Então, é muito importante essa oportunidade de nós discutirmos aqui a proposta, tirarmos dúvidas, nos informarmos a respeito dela, e podemos pensar soluções alternativas para não ter perdas de receita para os estados e municípios, isso é importantíssimo realmente. Mais uma vez, agradeço ao convite, aí passo e devolvo a palavra ao deputado. O deputado Luiz Paulo estava explanando a reforma tributária, ela é uma das reformas mais importantes, no meu juízo, a mais importante reforma que o governo está fazendo. É todos nós que, de alguma forma ou outra, estamos no poder público, a gente vê a dificuldade dos municípios, dos estados, e lá na comissão de tributação, a gente tem um tema que a gente se debruça muito, benefício fiscal. tem o pessoal da Fijan aqui, é um tema muito importante. E se essa reforma, do jeito que ela está sendo aprovada, e ela vai ser regulamentada ainda, eu acho que ela vai acabar com isso um pouco, Luiz Paulo. essa guerra fiscal que existe entre os estados, às vezes a população não para para tentar isso, mas isso aí tem um efeito muito perverso. Um exemplo, peguem uma empresa que se instalaria aqui no Rio de Janeiro, por conta da guerra fiscal, ela vai para outro estado, um exemplo, Goiás, só que quando ela vai para Goiás, ela gera desemprego no estado, ela deixa de gerar emprego, ela deixa de gerar impostos, então, essa reforma, um dos efeitos positivos dela é esse, ela acabar com a guerra fiscal. E isso aí, eu acho que vai ser um passo muito importante, para a gente poder desenvolver o nosso país de uma forma harmônica e de uma forma mais equilibrada. Um dos pontos que eu acho que meritórios dessa reforma é esse. Eu vou passar a palavra agora para o nosso representante da Fijan para fazer suas considerações. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Luiz Paulo. A Fijan atuou ativamente na aprovação da reforma. A gente entende que para o setor industrial, especialmente, é uma reforma muito boa. Ela resolve, se a gente olhar do ponto de vista dos principais problemas que a gente tem hoje, as principais discussões que a gente tem hoje, ela endereça e resolve boa parte deles. Então, a questão da acumulatividade, hoje, a gente tem, e a Tatiana está aqui comigo, ela também, eu e ela somos conselheiros do Conselho de Contribuintes aqui do Estado do Rio de Janeiro. A maior parte dos processos que a gente julga no Conselho de Contribuintes do Rio de Janeiro é sobre acreditamento do CMS. O que dá direito a crédito, qual é o conceito de insumo. Então, o insumo é aquilo que é relevante para a produção do produto ou é como entende a legislação do Rio de Janeiro, que é aquilo que agrega ou é imediatamente utilizado ou imediatamente gasto no processo industrial. Então, a gente tem, no final das contas, uma acumulatividade muito grande. Se a gente pensar em uma indústria, nem tudo que ela compra dá direito a crédito. Então, quando ela vende o produto, é óbvio que aquilo que ela comprou, o CMS daquilo que ela comprou está embutido no preço que ela está vendendo, só que ela não tem direito àquele crédito. Então, a gente tem um sistema que, apesar da Constituição prevê que o CMS é não cumulativo, na verdade, a gente tem um sistema que é extremamente cumulativo. Então, a reforma, quando ela prevê o crédito amplo, é o principal pleito da indústria é poder ter crédito amplo. Então, a gente vai ter, a partir de agora, a gente acaba com essas discussões do que dá direito a crédito, que não dá qualquer bem e serviço e direito, a não ser aqueles, e aí isso mudou na última emenda só, na última, porque a votação foi, a cada cinco minutos mudava o texto, inclusive teve uma emenda, depois de aprovado, teve uma emenda aglutinativa que mudou de novo o texto, então, enfim, nessa última, no texto aprovado, diz que tudo da direita a crédito salva aquilo que é de uso e consumo pessoal. Então, a gente vai ter, espero eu, que essa interpretação do que é uso e consumo pessoal não vá muito longe, mas a gente vai ter um sistema agora que é não cumulativo e aí ele resolve o outro problema do destino. Isso, a questão da cumulatividade com o imposto no destino resolve um dos grandes problemas que a gente tem que é a questão da guerra fiscal. Então, apesar da FIJAN estar sempre associada àquela instituição que adora um benefício fiscal, o deputado Luiz Paulo sabe bem disso, eu falo com a maior tranquilidade do mundo que a FIJAN não gosta, deputado, de benefício fiscal. A gente não gostaria de ter benefício fiscal, mas se os outros estados têm, não adianta a gente achar que o estado do Rio de Janeiro não tem que ter. Foi-se o tempo que a indústria ficava num estado independente do que acontecesse. Hoje, com o sistema logístico muito mais eficiente, a gente vê, e aí é uma outra briga da FIJAN que não tem nada a ver com esse fórum aqui, mas a gente vê hoje em dia, por exemplo, a quantidade de produtos chinês que entrega na casa de qualquer um aqui em menos de uma semana. Então, o governo federal, inclusive, instituiu agora uma portaria que produtos com até 50 dólares não são tributados. E a indústria aqui, quando vende produto por 5 reais que seja, tributa esses produtos. Então, isso é para dizer que o sistema logístico, ele é eficiente, evoluiu o suficiente para que a indústria possa estar em qualquer lugar. Então, se a gente pensar, Juiz de Fora é muito perto do Rio de Janeiro e já é outro estado. para a indústria sair de 3 rios e ir para a Juiz de Fora, eu vou chutar aqui que não dá 30 quilômetros. E é o suficiente para se Minas Gerais der um benefício fiscal e o estado do Rio de Janeiro não der, a indústria simplesmente se muda para lá em menos de uma semana. Então, é óbvio que a gente briga muito pela competitividade da indústria do Rio e os benefícios fiscais que a gente pede normalmente são para equiparar, a gente nunca tentou aqui um benefício que a gente não estivesse perdendo para algum lugar. Tanto é que a cola é o nosso, a Tayhane aqui da Cefaz sabe a quantidade de vezes que a gente tem que buscar uma cola para conseguir um incentivo. Então, a tributação no destino resolve também esse problema, o fim do benefício fiscal. A base ampla, hoje a gente tem uma discussão e aí eu acho que a própria tecnologia e a sociedade tem mudado um pouco. Antigamente, a indústria vendia produto e tinham os prestadores de serviço que prestavam o serviço e essa coisa foi ficando, o mercado foi ficando, foi se modernizando. Hoje em dia, por exemplo, tem aluguel de carro, você não compra mais, muitas das vezes você não compra o carro na concessionária, você faz como se fosse um aluguel e o aluguel não é serviço e não é a venda de um produto. Então, isso aí não estava sendo tributado. Então, no final das contas, a gente tinha uma base de contribuintes que estava sendo reduzida em razão do desenvolvimento dessas novas atividades e, no final das contas, a gente tem que lembrar que tributo serve para financiar o custo do Estado. Então, se o custo do Estado não diminui e a base de contribuintes diminui, naturalmente, o tributo vai ter que aumentar, não se inventa dinheiro para pagar aquilo. Então, a gente vem vendo que o custo do Estado não diminui, o número de contribuintes tem diminuído em razão dessas questões de que a base não era ampla, então, muita gente ali estava entre ICMS e ISS e acabava que não tributava nenhum dos dois e agora a gente passa a ter uma base ampla. Então, pouco importa qual é a atividade que você tem o IBS. Outra discussão é o imposto de ser por fora. Quando a gente fala que o ICMS é 20%, ele não é 20%, porque, como ele incide sobre a própria operação, ele incide sobre ele mesmo. Então, o ICMS com a base por fora fica muito mais claro. Então, quando a gente fala de uma alíquota de 25%, talvez ela é muito mais próxima do que ela já é hoje, o 20%, porque o 20% incide sobre os próprios 20% do ICMS. E o outro ponto que aí, sim, acho que é o... finalizando os pleitos da indústria, é a questão do crédito acumulado. A gente já tem na Constituição, e aí foi uma questão que a gente bateu muito lá em Brasília, não é, Tatiana? É que a gente já tem uma previsão na Constituição de que o ICMS tem que ser devolvido ao contribuinte, e essa previsão não é suficiente. A gente vai lá toda semana falar com a Tayane na Cefaz que tem um problema de crédito acumulado que não está sendo ressarcido. Então, a gente espera, e aí é uma discussão que a gente vai levar para o Senado ainda, que a própria Constituição, por mais que seja muito específico e talvez questione se tecnicamente deveria ou não ser objeto de texto constitucional, que haja ali uma previsão de quando, ou uma estipulação do prazo de quando esse valor vai ser devolvido. Porque a previsão de que vai ser devolvido já tem hoje e não funciona. E aí tem outros dois pontos que vale destacar aqui, deputado. A primeira é o Simples Nacional. O Simples Nacional fica mantido. E aí tem um ponto que é relevante porque ele está mantido. só que no sistema de débito e crédito o Simples só dá, hoje em dia, para o ICMS isso já funciona. No ICMS hoje, quando uma empresa, o Simples está no meio da cadeia e ele vende para um contribuinte, o contribuinte só se acredita naquele valor pequeno do Simples. E aí acaba que, naturalmente, não compensa comprar do Simples se os preços forem iguais porque você tem um crédito menor. O PIS e COFIS não. Quem está no lucro real e compra, não importa quanto do Simples pagou. Você tem aquela base sobre base, então você vai se acreditar ali de R$ 9,25. No atual sistema, quer dizer, no sistema aprovado, o contribuinte do Simples pode fazer a opção se ele quer continuar recolhendo no Simples normal e aí ele vai transferir o crédito equivalente àquele valor pago ou ele pode optar por estar no Simples nacional e provavelmente vai valer muito a pena em relação à folha de salários, aos encargos sobre a folha, mas ele pode recolher tanto o CBS quanto o IBS, as contribuições federais e a estadual e municipal fora do Simples. Então, ele tem um sistema de débito e crédito para pagar separado do Simples essas contribuições e ele continua no Simples para fins de contribuição social, imposto de renda e contribuição previdenciária. E aí, o nosso maior pleito, a gente levou três pleitos aí na última semana, a gente passou a semana toda lá em Brasília defendendo alguns pontos e esse talvez é o principal dele e o que a gente vai ter que brigar agora no Senado, que é em relação ao imposto seletivo. O deputado Luiz Paulo, aqui, quando ele fala que fez uma breve análise, na verdade, ele já deu aqui um resumo grande do que é a reforma. Os tributos federais, eles se aglutinam na contribuição sobre bens e serviços na CBS, mas tem também o imposto seletivo. O imposto seletivo tem previsão constitucional para incidir sobre todos os produtos, bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E aí, com o lobby da Zona Franca de Manaus, ele tem uma previsão também de que aqueles produtos que tenham também produção na Zona Franca de Manaus vão ser tributados pelo IBS para que a Zona Franca de Manaus tenha um benefício. Ou seja, o que a gente está falando é que, como a Zona Franca de Manaus tem crédito, hoje, ela tem benefício de PIS e COFINS e benefício de IPI. Ou seja, ela tem crédito presumido, ela não paga nenhum desses tributos e, quando ela vende, ela transfere aquele crédito mesmo sem pagar. Como vai acabar o IPI? Eles fizeram, a Constituição agora está prevendo essa possibilidade de instituir o IBS de forma que a Zona Franca de Manaus permaneça com esse benefício. Ou seja, se um produto, uma calça jeans, por exemplo, é produzida aqui no Estado do Rio de Janeiro e também tem produção na Zona Franca de Manaus, ela vai ser tributada pelo IBS, ou seja, a população toda vai pagar mais caro porque vai ter um imposto, desculpa, IBS, não, imposto seletivo, vai ter um imposto seletivo, ainda que não seja prejudicial à saúde do meio ambiente, mas ela vai ter para que a Zona Franca de Manaus, que também produz esse produto, tenha um benefício e tenha essa concorrência. Então, a gente entende que as indústrias perderam seus benefícios fiscais, a Zona Franca de Manaus ainda continua com o IBS, com a CBS, com benefício e não faz sentido nenhum eu desvirtuar o imposto seletivo para cobrar esse valor de todos os produtos que tenham esse similar na Zona Franca de Manaus. Então, em linhas gerais, essa foi a atuação da Fijam, essas são as nossas preocupações ainda. A gente entende que a reforma tributária é um passo muito relevante para o aumento da competitividade da indústria. A gente tem uma preocupação e o Benarapir, a gente teve três reuniões com ele na Fijam nos últimos 12 meses, participamos também da audiência pública na Alerja, na última sexta-feira, quando ele falava de uma alíquota na casa dos 25%, que para a gente fazia todo sentido. Mas é importante destacar que na reta final, ali no último dia, entrou uma quantidade de bens e serviços nas alíquotas diferenciadas, seja ela com redução de 60%, seja na alíquota zero, muito grande. Então, se a gente tinha um número de contribuintes amplo que pagariam 25%, e aí eu lembro que a Constituição prevê que a alíquota é única para todos os bens e serviços, cada município e Estado pode escolher a sua alíquota dentro de um percentual prefixado pelo Senado, e aí você paga uma alíquota única. A Constituição prevê que determinados produtos vão pagar só 40% dessa alíquota, no texto original era basicamente medicamentos, transporte coletivo, e também a possibilidade de isenção para medicamentos. agora isso ampliou muito, a gente tem um hall de serviços, serviços de segurança, segurança cibernética, hotéis também já estão com um recolhimento diferenciado, restaurante, todos os serviços médios, então os grandes hospitais também pagam menos, uma série de alimentos, então a gente acha que reduziu demais o número de, quer dizer, aumentou demais o número de exceções, e aí é importante que antes do Senado votar, a Receita Federal e os Estados façam os seus cálculos para entender se essa alíquota de 25 permanece, me parece claro que não permanece, e aí a reforma só faz sentido se essa alíquota ainda for dentro de um padrão razoável. E por fim, deputado, para não me estender muito aqui, tem o texto aglutinativo, logo depois que a reforma foi aprovada, abriu-se uma nova votação para analisar o texto aglutinativo, e aí tem o tal do artigo 20 do texto aglutinativo, que a gente vê com muita preocupação, que é o... No momento da votação, falou-se que apenas os Estados do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Pará poderiam ter, mas esse artigo 20 prevê que os Estados podem ter uma contribuição, contribuição para fundos de infraestrutura e investimento que incidam sobre produtos primários e semi-elaborados, em substituição àqueles já existentes em 30 de abril. A gente fica preocupado, apesar do Rio de Janeiro não ter esse fundo, esses fundos são aqueles fundos que o STF estava discutindo sobre Goiás, mas a gente tem o FOTE. Então, a gente já lembrou que a gente tem o deputado Luiz Paulo na LERJ, que gosta de tributar alguns produtos primários, a gente já imaginou logo como é que ficaria a questão do petróleo. Mas, apesar de entender que não seria o Rio de Janeiro um dos destinatários, a gente entende que essa norma pode trazer alguma confusão ali e, por isso, a gente já antecipa que vai brigar contra ela. Então, em linha geral, deputado, acho que eu me estendi um pouco aqui, mas essa oposição da Firjan é como a gente vê a questão da reforma e ficou aqui à disposição para qualquer dúvida no debate. Obrigado. Eu quero agradecer a presença do presidente da APAI, o senhor Sebastião, agradecer os assessores Fernando e Andrei, da deputada Gisele Monteiro, os assessores Isabela Ramos, do deputado Felipe Soares, quero agradecer a comissão da OAB, Jonas Matos, Monique Loudenço e Lídia Mafra. E, antes de passar a palavra para outro membro da mesa, quem quiser depois escrever para fazer alguma intervenção, o Daniel está com uma planilha ali, assim que os membros da mesa acabarem de fazer suas considerações, vai ter oportunidade. É só levantar a mão que o Daniel vai e vai anotar. Vou passar agora a palavra para o doutor Kaiser Mota, advogado tributarista da ANZO. É um prazer, doutor, ter o senhor aqui. Obrigado, deputado Arthur Monteiro. Queria agradecer a mesa, doutor Rodrigo da Firjan, deputado Luiz Paulo, o membro da Secretaria da Fazenda, ordens advogados e os demais que compõem a mesa. A minha contribuição aqui é tentar fazer um contraponto. Eu represento uma associação comercial da Zona Oeste, basicamente composta por prestadores de serviços. Então, vou trazer uma ótica daquele que é o prestador de serviços. Só para a gente trazer um panorama e complementar um pouco a fala até do deputado Luiz Paulo sobre a questão do desenvolvimento econômico do nosso Estado, tem um estudo da FGV que, desde 1985, o Brasil cresce em uma média de 2,3% do PIB. Os estados. O Rio de Janeiro, desde 1985, cresce em uma média de 1,5%. Ou seja, em uma escala nacional, a gente fica nada contra o Estado de Amapá, mas uma referência. a gente fica atrás do Estado de Amapá, Roraima, por exemplo. Você vê que o Rio já acumula algumas décadas de um crescimento econômico, vamos dizer, pifio. Então, óbvio que a reforma tributária é de suma e superirrelevante de interesse aqui para a sociedade civil carioca. Em linhas gerais, essa reforma se coloca positiva para o setor da indústria, mas há uma preocupação minha na área de serviços. Primeiro ponto, alguns pontos para a gente colocar em uma audiência pública, para o debate. A transição vai ser durante dez anos, então, me parece que, obviamente, ela não foi aprovada, ela ainda está pendente de aprovação no Senado, então, por isso, eu parabenizo essa audiência, porque a ideia do debate é essa, a democracia é isso. Mas um ponto interessante, são dez anos de transição. Como que vai ficar o empresário um enfoque, mais o médio e o pequeno? Ele vai ter que se preparar para dois regimes de apuração. Esse é um ponto que a gente precisa pensar. Essa transição é longa. Vai ter um custo contábil para esse pequeno e médio prestador de serviço. Uma coisa que me assusta, para vocês terem uma ideia, no texto aprovado da Câmara, salvo engano, foram citadas entre 45 e 46 vezes a palavra lei complementar. É um texto muito lacunoso, onde tudo ficou a cargo por lei complementar, então, fica muito aberto. Esse é um ponto, também, que acho que a gente precisa discutir. Ninguém, na verdade, não se sabe ao certo a líquida, a líquida estimada é 25%, sobre setor de serviço, embora o Simples tenha ficado, como vai ter uma aglutinação dos impostos no IBS, eu acredito que vai ter um impacto no Simples. nas suas faixas de tributação, nas suas alíquotas, então, isso também é um ponto a ser questionado. Como que vai ficar o Simples depois dessa reforma? Qual o impacto direto? E, principalmente, no setor de serviços. Existe uma estatística dizendo que, mais ou menos, em uma média nacional, o serviço tem uma tributação média de 8%. se você vai para o IBS, a gente chega a 25%. De fato, vai impactar grandemente o setor de serviço. E aí fica uma questão. O setor de serviço no Brasil é um dos maiores empregadores. Na verdade, a estatística diz que 70% dos empregos do Brasil advém das micros e pequenas empresas prestadoras de serviço. a minha fala aqui nessa audiência pública é colocar um contraponto para o setor de serviço. A própria advocacia. A própria advocacia, setor de contabilidade, prestação médica, como é que vai ficar? Então, o meu ponto é esse. O meu ponto de contribuição é como vai ficar o setor de serviço, embora, em linhas gerais, para o Estado do Rio de Janeiro essa reforma tenha sido positiva, como muito bem colocado pelo deputado Luiz Paulo, mas a gente precisa pensar de maneira ampla. por isso o debate. Há setores que vão ser beneficiados, mas há setores que não vão ser tão beneficiados, porque, basicamente, o colchão é curto. Você diminui a carga de um setor, você eleva para outro. Então, a gente precisa buscar uma tributação mais recônima e justa para todos os setores. Está bom? Essa é a minha fala e a minha contribuição. E aí, colocar para a mesa esses questionamentos. Como que vai ficar a tributação do setor de serviço? Dois, esse período de transição ao meu sentir me parece muito longo. Vai elevar o custo contábil das empresas. Você vai ter que apurar dois regimes. Vai ter dois regimes de apuração com comitantes durante dez anos. Então, isso também vai gerar um contencioso fiscal, tributário. Isso também pode elevar. No afã de você querer reduzir, você pode elevar. Está bom? A ideia que é contribuir e a gente tem um debate para o Fico. Obrigado, deputado. Obrigado mesmo. Doutor, o senhor falou uma coisa importante sobre o setor de serviços. Naquela audiência pública que tivemos lá na LERJ, com o Bernardo Api, uma das coisas que ele deixou lá é falar do setor de serviços. na verdade, o setor de serviços que está mais ponderando a questão da reforma tributária. E uma das coisas que ele falou de positivo do setor que poderia se acreditar é dos insumos. Mas uma outra coisa que o setor de serviços pontua muito bem é que o setor de serviços usa muita mão de obra. Então, não vai ter crédito. Então, eu concordo com sua fala. Eu acho que essa questão do serviço ainda bem que ele vai ter discussões, vai ter no Senado, se tiver alguma emenda volta para a Câmara ainda. E essa questão do serviço eu acho que tem que ser melhor debatida porque o setor de serviços é o maior empregador. O setor de serviços ele pega aquela pequena empresa, média empresa. então é muito importante não penalizar o setor de serviços. E eu estive em Brasília com a Confederação Nacional de Serviços e eles estavam fazendo, fizeram um relatório lá mostrando que algum segmento de serviços ia ser muito penalizado. e essa questão do crédito apesar de estar prevista na reforma mas não vai ser execuível porque o setor de serviços usa muita mão de obra que não vai se acreditar. Então, esse é um ponto muito importante e tenho certeza que só essas discussões que só a mobilização pode trazer um entendimento melhor. deputado perfeito esqueci de colocar justamente esse ponto o creditamento para o setor de serviços praticamente é inexistente porque a grande parte do prestador de serviços vive de mão de obra o custo dele é mão de obra então ele vai poder se acreditar vai ter um crédito mínimo então, de fato sua fala foi perfeita parabéns. Agora eu vou passar a palavra aqui para a doutora Maria Angéria que eu já tive a honra de trabalhar na Secretaria de Fazenda de Duque de Caxias Presidente da Comissão de Tributação da OAB muito bem-vinda doutora. Bom dia a todos eu estou presidente da Comissão de Direito Tributário na OAB mas sou auditora fiscal aqui do município onde tive a honra de trabalhar com o deputado sobre essa reforma ela já está engavetada há muitos anos dessa vez vai acontecer nada impede como vocês falaram muito bem que seja adaptada os municípios serão os que mais sofrerão o impacto mas mesmo ela não tendo sido aprovada ainda outras coisas já vêm acontecendo e aí aproveito também a oportunidade para parabenizar por essa atitude e que tenham mais discussões sobre isso até para a população saber já tivemos recentemente agora em junho um julgamento do STF onde teve a derrubada da 157 da 175 onde não tem mais a tributação aqui no local da prestação de serviço fica para o domicílio do prestador e com isso o município sofre uma perda muito grande tributária enfim muito obrigada pelo convite deputado que essa discussão seja próxima que tenha mais pessoas tão qualificadas quanto na mesa que seja mais aberta e obrigada pelo convite é muito importante essas discussões doutora porque a nossa população tem que participar e um dos temas que tem a ver porque reforma tributária tem a ver com tributo tem a ver com receita tem a ver com despesa eu vou falar uma coisa aqui que o deputado Luiz Paulo que tem muito mais de experiência eu acho que deveríamos começar a discutir orçamento participativo porque não adianta discutir reforma tributária para não perder receita despesa se a população não pode falar pelo menos um percentual onde quer aplicar eu tenho certeza que se abri essa discussão do orçamento participativo no estado nos municípios vão querer investir muito na educação segurança pública e saúde e só a sociedade civil que pode fazer esse movimento porque nós que somos homens públicos nós temos nossos conceitos nossas ideias mas a opinião pública é muito importante a opinião da pública da imprensa tem certeza que é o motor que faz isso funcionar agora eu vou passar a palavra aqui a doutora Flávia Domingos do Conselho Regional de Contabilidade de Duque de Caxias é um prazer doutora ter a sua hora com a gente aqui obrigado obrigado a todos como ele falou eu sou Flávia Domingos do Conselho Regional de Contabilidade do estado do Rio de Janeiro já estamos nos movimentando deputado para capacitar todos os profissionais da contabilidade que vão lidar diretamente com esses impostos afinal de conta a gente sempre fala que nós contadores somos os os fiscais os arrecadadores oficiais do governo que sem o contador não há essa arrecadação e a gente vem aí com essa proposta de emenda do deputado Agnaldo Ribeiro que tem em média quase 40 páginas e foram citadas 58 vezes lei complementar então é muito profunda essa reforma tributária vai vir mexendo com muita gente e a partir de 2029 começa aí a iniciação da redução das alíquotas está previsto então a gente está se preparando aí para estar atendendo os atores profissionais eu só gostaria que os deputados vissem isso com um olhar mais carinhoso porque não pode impactar no empreendedorismo no Brasil que conforme essa confusão de alíquotas e tributação sobre o faturamento eu acho que acaba compactuando aí com a corrupção no nosso país quanto mais altos impostos maior a corrupção então acho que a gente tem que tentar sempre fazer uma média aí para estar atendendo a todos tanto o empreendedor porque não é fácil a gente empreender no Brasil porque não é só tributação uma empresa não é só tributação e se a gente for analisar o maior custo de uma empresa não é tributos a gente toma de pessoas é precificação que não sabe fazer então tipo assim tem muita coisa além que impacta diretamente no empreendedorismo no Brasil mas os tributos infelizmente mal calculados realmente impacta diretamente então o conselho de contabilidade está à disposição de todos aqui da mesa e vamos estar capacitando a todos os profissionais da área para estar ajudando vocês aí nesse processo o CRC tem uma uma missão muito importante é aqui tem alguns auditores da Receita Federal aqui presentes né e eu sou um deles e tenho muita honra de ter entrado é para a Receita e em algum momento que eu eu fazia a plantão fiscal a gente notava é com muita clareza quando aquele contribuinte ele tinha orientação de um profissional de contabilidade né e quando ele não tinha né então o CRC a OAB são instituições que elas são fundamentais na nossa sociedade e eu vou até é pedir a licença doutor José Carlos Sabino aqui eu tive em audiência com o superintendente doutor Claudinei né eu e o doutor Cassiano que é um auditor da Receita também eu fiquei muito feliz né com agora com a visão da Receita Federal do Brasil que é uma visão de conformidade né a gente quando fala Receita Federal a gente lembra logo do leão né aquele leão grandão e a Receita Federal ela está se modernizando né agora e eu tive a informação que já teve reuniões entre a Receita e o CRC é muito importante essa parceria porque o que nós precisamos é ter uma Receita Federal do Brasil prestando um serviço a sociedade brasileira e o CRC e a OAB são parceiros e tenho certeza que quanto mais sinergia tiver entre essas entidades quem ganha é a população tá então é um prazer ter o CRC e informar e informar que nós da comissão de tributação deputado Luiz Paulo eu e todos os membros lá estamos à disposição do CRC da OAB da Receita da Fijan sempre está com a gente lá já velhos conhecidos do deputado Luiz Paulo da Anzo eu acho que é só essa conjugação de informação essa conjugação de políticas públicas que pode melhorar a qualidade de vida de nossa população agora eu vou passar a palavra ao doutor Eiton Macedo do Sebrae para fazer suas considerações Obrigado deputado agradeço a mesa agradeço a todos os presentes aqui hoje eu estou aqui na verdade representando a nossa coordenadora regional Margareth que não pôde vir por conta de um outro compromisso mas o Sebrae ele está muito presente nesse momento tão importante para o nosso país até porque ele favorece a competitividade das pequenas empresas também no cenário nacional a gente sabe que as pequenas empresas é a mola propulsora do nosso país em termos econômicos a maioria dos empregos hoje estão nas pequenas empresas e a simplificação desses impostos com certeza vai favorecer a gestão também nessas pequenas empresas e também favorece o fato das grandes empresas não precisarem se deslocar de uma para outra porque sabemos que a cadeia produtiva dessas grandes empresas elas também são extremamente importantes para o desenvolvimento econômico regional porque a gente sabe que aqui em Duque de Caxé nós temos o polo petroquímico que tem as grandes empresas que atuam aqui e os fornecedores dessa cadeia também estão aqui próximos isso acaba girando muita economia acaba girando o comércio acaba girando todo o ecossistema econômico aqui da cidade então assim a gente vê com bons olhos essa questão até para que as pequenas empresas elas continuem fornecendo para essas grandes empresas e fazendo com que essas grandes empresas continuem no mesmo lugar e elas se tornem cada vez mais competitivas assim a minha preocupação é com relação ao imposto cobrado no destino porque isso também vai favorecer as empresas virem de outros lugares para poder estar fornecendo aqui para as nossas empresas locais e isso aí é bom para o Estado mas é ruim para as pequenas empresas que aqui estão porque elas acabam tendo que competir com outras empresas de outros lugares e isso também isso vai fazer com que o mercado se torne cada vez mais competitivo então é muito importante a gente também adotar algumas políticas de conteúdo local para que as grandes empresas favoreçam as pequenas empresas locais os contratos locais e principalmente que as pequenas empresas tenham atenção na competitividade ou seja melhorar cada vez mais a qualidade do serviço do produto do atendimento e o SEBRAE está aqui justamente para apoiá-los nesse conteúdo tá bom? Muito obrigado A presença também aqui é do doutor Robson Batalha delegada de junta da Receita Federal de Nova Iguaçu doutor obrigado pela presença nós vamos abrir a palavra agora aos inscritos eu vou pedir por favor o Daniel para passar a palavra para o professor Sérgio que é um primeiro inscrito aqui bom dia primeiro parabenizar o deputado por estar trazendo para Duque de Caxias uma discussão tão importante eu sou o professor Sérgio sou biólogo de engenharia ambiental com especialização em direito ambiental com o nosso petróleo minha preocupação é que hoje nós temos um estado que produz 82,3% do petróleo do Brasil 99% do gás nós temos aqui em Duque de Caxias nós temos aqui o polo petroquímico onde tem aqui a Reduc talvez seja uma das maiores refinarias do sul-americanas aqui nós temos aqui a cidade a minha preocupação com a cidade de Duque de Caxias nós temos 1 milhão 125 mil habitantes em torno uma arrecadação para esse ano de 4 bilhões e 700 nós temos CNPJ registrados em torno de 87 mil CNPJ sendo 69,9% deste MEI e microempresa ora eu gostaria de saber que eu vi aqui IBS que está se discutindo tanto aí vai ser fiscalizado por uma comissão que vai ser formada pela fazenda estadual e municipal municipais nós temos 92 municípios no nosso estado aqui em Duque de Caxias me preocupa muito eu gostaria de perguntar ao deputado Luiz Paulo e ao deputado Arthur Monteiro porque eu acho que a importância da LERJ nesse ponto aí vai ser muito grande porque como vai se dar nós já tivemos a iminência de perder royalties aqui no estado porque vários outros estados entenderam na oportunidade desde 2011 que brigam sobre isso a igualdade na distribuição do royalties porque eles entendem que o petróleo é produzido no fundo do mar então é da União mas nós sofremos um impacto muito grande socioambiental então ao ver dos deputados como que se dará essa fiscalização exatamente qual o impacto que se dará essa fiscalização dos deputados em relação como vai ser como deve funcionar a importância dos deputados fiscalizando essa situação desse tributo que nós vamos por exemplo nós aqui em Caxias não vamos perder ISS se nós temos aí 1 milhão 125 mil habitantes nós temos aí essa gama de CNPJs inscritos e observem que são micro e MEIs aí então qual o impacto que isso pode ocasionar para o nosso município que já tem sofrido com a falta de empregabilidade já tem sofrido com a arrecadação pequena para o tamanho de Duques Caxias aparece ser grande 4 bilhões 700 anuais mas nós temos uma população que cresce a olhos vistos aí e a dificuldade do município é muito grande então eu gostaria de saber a opinião dos deputados em relação ao município de Duques Caxias e também uma visão geral em relação aos municípios micro municípios como Macu como que isso pode impactar então obrigado pela oportunidade vamos tentar te responder o conselho federativo o conselho federativo é o conselho que vai fazer a gestão do IBS isto é do ICMS e do ISS o conselho federativo vai ser bancado pelos estados cada um vai dar uma pequena contribuição e lá no conselho federativo vai ter uma composição paritária 27, 27 está lá detalhada a forma e além do mais diz lá no conselho federativo que procuradores auditores fiscais etc trabalharão com o conselho federativo não diz de que forma será objeto de lei complementar é uma das 58 citações mas então eu estou querendo dizer especificamente no auditores fiscais no meu entendimento este conselho fiscal pode ter esta assessoria cada município tem seu auditor fiscal o estado tem dois municípios cada um tem um função da da proporcionalidade da população etc não está normatizado isto é uma uma questão em Brasília olhando o Brasil como toda e o órgão que vai ser na justiça o dirimidor das brigas internas no conselho federativo vai ser o STJ então a nível nacional vai ser regulamentado mas a emenda constitucional 45A já definiu como será se o senhor for lá na emenda constitucional 45A disposições transitórias que modificam as transitórias lá no artigo terceiro ele cria um parágrafo 17 ao artigo 37 esse parágrafo 17 ao artigo 37 artigo 37 é aquele que diz administração pública princípios sinomia bom o parágrafo 17 diz o seguinte mais uma vez lei complementar estabelecerá normas gerais aplicáveis às administrações tributárias da união dos estados do distrito federal e dos municípios dispondo sobre deveres direitos e garantias dos servidores das carreiras que tratam o inciso 22 do referido do artigo 37 o artigo 22 o inciso 22 é aquele que também fala dos auditores fiscais etc então a constituição federal a emenda constitucional está remetendo a esse parágrafo 17 do 37 uma normatização sobre como dará as fiscalizações no estado no meu entendimento os estados e seus auditores continuarão a fiscalizar e combater a sonegação que é uma forma como dizia a nossa contadora de corrupção barreiras fiscais tem que continuar a existir porque a alíquota sendo única não quer dizer que muitos caminhões não quererão passar sem pagar ICMS nenhum muito contribuinte não vai querer pagar o ISS só está mudado de nome de IBS então tem que haver fiscalização local e o senhor por exemplo como auditor aplica uma multa de ISS numa empresa o senhor recorre não vai recorrer ao Supremo vai recorrer à justiça local da decisão do fisco estadual ou municipal o STJ é só para dirimir as dúvidas entre os entes e as brigas internas entre entes então eu acho que tem esse espaço ainda bastante intenso para ter uma fiscalização até mais forte por quê? pela simplificação dessa legislação que hoje você e além do mais você vai ter o fiscal do ISS mas vai ter o fiscal do IPTU estou falando a nível de município você no estado você vai ter o fiscal do ICMS mas vai ter o fiscal do IPVA vai ter o fiscal do ITD enfim então não há no meu entendimento a reforma tributária ela não liquida a função dos auditores fiscais no meu entendimento ao contrário sofistica mais ainda e aí me permite abrir um um capítulo tem que ter transição e a transição não é de dez anos é de sete anos de dois mil e vinte e seis a dois mil e trinta e três por que tem que ter transição? porque você tem que experimentar o novo processo com o outro continuando não dá para dizer amanhã é outro dia como é que fica? todos os sistemas computacionais a preparação desses quadros a formação está precisando que da noite para o dia todo mundo vai virar especialista em reforma tributária não vai isso vai ter muito seminário muito curso muito estudo etc então tem que ter de fato essa transição mas ao mesmo tempo eu quero te lembrar eu sou muito antigo e quem é muito antigo já viveu muito eu aprendi datilografia quando acabou o datilógrafo não virou o caos que todos nós nos transformamos em digitadores agora tem inteligência artificial que não é inteligência e nem é artificial é banco de dados o mundo acaba com isso? não acaba essa maluca o que tem que acabar essa ótica maluca que tem determinados segmentos que tem que otimizar os custos otimizar os custos acabando com o emprego se você tem o custo zero o teu lucro é máximo é infinito você não dá para acabar com o emprego então tudo isso tem que estar tem que estar ponderado e tudo isso tem que ser ajustado no tempo e não é possível só para a gente não ser profundamente crítico não é possível você trazer para a constituição detalhamentos que pode no tempo ter que sofrer alterações a constituição tem que dar as regras básicas e as leis complementares e ou leis ordinárias tem que dar o detalhamento que é mais fácil de mudar pensa bem congresso nacional dois turnos em duas casas legislativas não é fácil fazer essas mudanças por isso que tem que ter tanta lei complementar e também não adianta a gente tem que controlar um pouco a nossa ansiedade principalmente eu que sou mais velho se a reforma tributária levou 58 anos para acontecer a gente não vai querer que amanhã está tudo resolvido não está isso vai ser um processo um processo longo de acertos e erros e cá entre nós nós estado e municípios nós temos que estar organizados para poder fazer esse enfrentamento só fazendo aqui uma provocação ao nosso colega da FIAJAM ele ouviu falar da lei Candir 1996 estado do Rio de Janeiro respondendo ao senhor é o maior produtor de petróleo do país quase 80% do óleo sai daqui por via de consequência nós somos os maiores exportadores do país se a gente cobrasse uma alíquota efetiva de 8 pontos percentuais de CMS sobre a exportação de petróleo em 22 teríamos arrecadar de CMS mais de 15 bilhões de reais Caxias e já está rindo de ponta a ponta porque uma cota a parte muito grande iria para Caxias e sabe quanto a gente arrecada? Zero porque a lei Candir diz o que? que a produção primária os produtos primários e semi-elaborados tem imunidade já está na construção e está na lei Candir então se vale para um lado tem que valer para o outro só vale para perder e finalmente dentro da sua pergunta o risco em relação à constitucionalidade da legislação de roa de partição especial não acabou ele continua vivíssimo o que a ministra Rosa Weber fez ela lá anteriormente tinha criado como fosse um conselho de conciliação dentro do Supremo e mandou para lá esse processo para ver se os estados e municípios entram numa conciliação antes do julgamento final quer dizer postergou um pouco a decisão mas o risco continua o mesmo e se isso vier a acontecer ordem de grandeza os municípios perdem 60% dos seus royalties e participações e o estado cerca de 40% eu vou só complementar o que o deputado Luiz Paulo falou o nosso estado do Rio de Janeiro 40% mais ou menos do nosso PIB está nessa cadeia de óleo e gás só que a gente tem que ter um olhar diferenciado que combustível fóssil as matrizes internacionais não estão investindo mais isso quer dizer o que e Duque de Caxias a nossa cidade é profundamente dependente disso ou vamos mudar a chave para achar outras formas de riquezas porque se ficarmos nessa matriz de óleo e gás o estado do Rio de Janeiro e consequentemente o Duque de Caxias vai ter muita dificuldade e sobre a questão teve na Receita Federal a fusão com os fiscais da Previdência que foi uma coisa muito mais simples que era órgão federal para federal já teve quem acompanhou sabe da dificuldade e eu fico só preocupado quando se unifica esses tributos a gente sabe que quem tem a capacidade ativa de legislar tem muito poder essa capacidade vai ficar onde? vai ficar na União no Estado ou nos municípios como a doutora falou de várias vezes de escutar lei complementar a nossa preocupação é essa porque quem tem o poder de fixar normas amanhã ou depois como o deputado Luiz Paulo falou pode mudar a regra do jogo então os municípios tem que ter muita atenção a isso e os estados também para depois futuramente não ter nenhuma dificuldade vou passar a palavra agora a doutora Mônica Lourenço da OAB Olá bom dia a todos eu queria aproveitar a fala do presidente da Alerj e esclarecer uma dúvida com relação ao Simples Nacional quando ele disse que os optantes teriam a possibilidade de fazer a opção pelo IVA hoje a gente já sabe que é uma realidade o Simples Nacional ele tem um limite de faturamento que é de 3 milhões e 600 então quando ele ultrapassa esse limite ele já perde a opção no caso do imposto estadual ou municipal de recolher a guia do DAES ele só fica obrigado a recolher os impostos federais como ficaria esse limite com a questão da reforma tributária se isso for de fato válido presidente da Firjan desculpa não é impresidente desculpa a gente está com a manager aqui né deputado é então a gente a gente entende que o limite do Simples está mantido enquanto não for alterado a gente tem discutido pela Firjan também que o Simples na verdade deveria ser atualizado não deveria nem ser uma lei que alterasse ele deveria ser atualizado pelo menos pelo índice da inflação mas em termos de limite não muda nada essa questão da reforma a reforma trata só de como é como se hoje o Simples pudesse você pudesse recolher PIS e COFINS de forma separada para ter mais direito a crédito ou menos direito a crédito aí vai depender especialmente do lugar onde você está de onde você se encontra na cadeia mas assim o limite do Simples Nacional não se altera e aí aproveitando esse gancho só voltando num ponto que o Dr. Kaiser falou e que eu acho que é importante deixar claro para os prestadores de serviço é que quando a reforma fala em crédito especialmente no setor de serviço eu acho que aqueles contribuintes prestadores de serviço que estão no meio da cadeia e eu acho que é um recado importante eles não vão ser impactados porque eles eles transferem crédito então hoje hoje por exemplo uma empresa que contrata um escritório de advocacia ela não toma crédito de nada ali do escritório de advocacia então o custo dessa empresa se a gente for considerar contabilmente todo o valor da nota fiscal é custo porque como os impostos não são recuperados então se o advogado cobrou 10 mil reais e tem mais 3 mil de imposto o custo daquele serviço é 13 mil reais 10 mil do serviço de advocacia mais 3 mil que é custo com a reforma a gente passa a ter vamos supor que o imposto novo fosse 5 mil acho que no exemplo a minha alíquota ficou ruim aqui mas se o imposto novo fosse 5 mil eu tenho eu só tenho custo de 10 porque aqueles 5 mil são recuperáveis então assim para o prestador de serviço que está no meio da cadeia o serviço ainda que a tributação aumente o custo desse serviço vai ser mais barato porque a empresa que contrata um escritório ou contrata um prestador de serviço vai ter direito a crédito integral daquele tributo que foi pago coisa que não tem hoje hoje o sistema para o prestador de serviço é muito cumulativo ninguém toma crédito de ISS e a depender da atividade que você está prestando ali você não tem nem crédito de PIS e COFINS então para quem está no meio da cadeia para aqueles contribuintes prestadores de serviço que estão no meio da cadeia apesar do aumento na tributação o custo vai diminuir então a gente certamente não vai ter impacto agora para quem está na ponta aí sim talvez a gente tenha para quem presta serviço para um consumidor final aí sim a gente pode ter um impacto grande apesar de que muitas das vezes a depender de quem você presta serviço tem a possibilidade do que eles chamam de cashback na reforma mas aí a gente ainda não sabe como vai se dar e certamente não vai ser para todo e qualquer consumidor final você tocou no ponto que gera muita dúvida que essa reforma o governo fala que ela não vai ter aumento da carga tributária um dos pilares da reforma e um dos mecanismos para não ter aumento é o cashback que a população de menor renda teria o que é o cashback ela pagaria ali o imposto e teria de volta uma parte aí ficou para ali complementar definir isso vai devolver logo como é que devolve é um dos pontos que eu acho que a meu ver a reforma ela é bem-vinda ela é uma reforma muito importante mas eu acho que já poderia ter detalhado de uma forma melhor por exemplo como vai ser o mecanismo de devolução do cashback é um ponto importante por exemplo na LERJ nós estamos de recesso né mas eu agradeço aqui a todos da MIA o deputado Luiz Paulo de se disporem a vida e no recesso para discutir temas que na minha opinião são inadiáveis né que quando você toca reforma tributária você está tocando na qualidade de vida da população está tocando na saúde na educação na segurança porque sem receita sem dinheiro você não consegue fazer essas ações públicas agora passar a palavra ao doutor Jonas Matos da OAB por favor bom dia queria parabenizar a mesa por trazer esse tema muito importante para a discussão e falando novamente sobre a tributação dos serviços falando sobre a tributação dos serviços o representante da Firjan tocou no ponto dos serviços intermediários que seria o que eu iria questionar mas aí veio um outro ponto à mente já existe uma norma anti-elisão porque aqui literalmente advogando pelo diabo como diz o filme não é de me surpreender que começaria a fazer pejotização da folha de pagamento nas áreas de serviço simplesmente para que se acreditarse disso a gente sabendo muito bem que isso vai causar outros problemas seria a reforma que viria para solucionar questões tributárias pode acabar trazendo outras questões problemáticas que a gente vem ao longo de anos atuando já existe alguma norma a respeito disso eu não me atualizei nessa última semana porque foram muitas mudanças ao mesmo tempo então não sei se apareceu alguma coisa nova não tem e aí é importante lembrar aqui o deputado Luiz Paulo foi acho que foi bem pontual ao falar disso a gente está falando de uma reforma constitucional a constituição tem que prever ali as premissas e o arcabouço do nosso sistema tributário a gente não vai ter ali e nem pode ter nem se espera que tenha uma constituição que defina os detalhes de cada assunto mas essa questão da pejoratização ela não vai passar pela reforma tributária ela é uma questão muito mais de análise aí até mesmo dos próprios fiscais da Receita Federal do que seria de fato um planejamento tributário se tem propósito negocial naquilo vai passar pelas relações de trabalho enfim ela vai passar por uma série de coisas que a gente já encontra hoje quando teve a reforma trabalhista e a gente passou a poder ter a terceirização de serviços fins muitas empresas já se reorganizaram já reviram isso a gente vê hoje às vezes empresas que tem os funcionários no Simples Nacional prestando serviço para uma empresa que está no lucro real mas isso tudo não passa pela reforma e ele vai necessariamente cair depois na discussão com a Receita Federal com os fiscais do que é planejamento tributário se aquilo ali tem de fato uma substância econômica naqueles contratos essa questão da pejotização é uma questão que não é nova é uma questão que é quem milita na área tributária é o deputado Luiz Paulo com certeza já já viu a gente tem por exemplo na questão artística esses programas de televisão a maioria é PJ mas eu queria perguntar eles falam o horário que eles vão passar o programa eles tem a liberdade de falar o que realmente eles querem falar ou eles já tem um modelo pré-concebido que eles é um contrato de adesão eu acho que vai pelo mesmo caminho isso aí vai parar no judiciário o doutor Kaiser aqui com certeza e os doutores da OAB vão advogar para um lado ou para o outro e eu acho que a reforma tributária ela tem um ponto positivo de talvez diminuir essa judicialização da legislação tributária mas não vai de uma forma efetiva terminar porque como bem falado pelo deputado Luiz Paulo aqui é uma reforma tributária é uma reforma constitucional vai tratar mais dos aspectos gerais e vai ter as normas infracondicionais para poder dar efetividade a ela mas é um ponto muito importante a prejudicização é quem já não abriu jornal e viu com artista está processando um certo veículo de comunicação é justamente isso né então é um ponto importante agora vou passar a palavra aqui Alexandre Zimbeberg presidente da Associação Política do Brasil por favor o deputado meu nome é Alexandre como você acabou de falar parabenizar pela iniciativa tá cumprimentar as autoridades deputado Tom Monteiro deputado Luiz Paulo todas as outras autoridades presentes o que vocês estão fazendo aqui eu acho que foi o que faltou um pouquinho até para o nosso presidente do lá da Câmara do senhor Arthur Lira né ouvir um pouco mais a população é que vocês estão abrindo foi muito rápido a votação eu conversei com alguns deputados federais e o que eles me falaram que eles receberam um texto com mais de 140 folhas para votar no dia seguinte então é um tema complexo a gente vê a habilidade que o que o deputado Luiz Paulo tem de tratar o tema mas é porque ele é uma pessoa que tem uma experiência muito acima da média então não é não é tão simples a gente fazer isso e o questionamento que eu trago eu queria ouvir os senhores que estão na política para instruir a população queria ouvir o doutor Kaiser também o setor de serviços no Brasil emprega praticamente 70% da população eles são parte da nossa locomotiva da nossa economia é a cabeleireira é o massagista é o pequeno escritório de advocacia é o pequeno escritório de contabilidade é o cara que faz aquela tem uma empresinha de pintura então esse pessoal que a gente pagava no ISS entre 2 e 5% a gente vai juntar o ISS e o ICMS no IBS imposto de bens e serviços e a gente vai aumentar a alíquota dizem que ela vai chegar para aproximadamente 25% eu como advogado a gente paga 11% numa nota 11 e pouquinho ou seja se você presta um serviço de 10 mil reais você paga 1.100 na nota o cálculo agora vai chegar a 35% a cada 10 mil reais a gente vai ter que pagar 3.500 é um valor muito alto então assim existe uma preocupação da sociedade em relação ao aumento da alíquota dos impostos a serem pagos por essa grande locomotiva que nós temos que é o setor de serviços como os senhores como a gente passou os deputados federais aprovaram agora foi para o Senado como os senhores podem instruir a gente como população até vocês como políticos em mandato podem instruir a gente como é que a gente representa isso fala pessoal todo mundo quer a reforma tributária a gente quer essa simplificação dos impostos só que não tem como a gente abraçar esse aumento dos impostos como a gente pode questionar isso pela via democrática a melhor maneira para que o Senado possa de repente corrigir essa parte da reforma que eu acho que essa aí desagradou uma parcela considerável da sociedade obrigado pessoal eu vou dar uma palavra depois eu vou estender para todos que queiram fazer consideração sobre essa pergunta que eu achei uma pergunta muito boa eu achei como é que se exerce a democracia sobre a carga tributária que quem paga é a população eu brinco que quando a gente vai na padaria comprar um pãozinho ali entre a gente e aquela padaria existe um imposto chamado ICMS da mercadoria então na verdade a gente é tributado diariamente e como a gente pode discutir sobre esse assunto que afeta a nossa população quando lá na comissão de tributação nós decidimos lá junto com o deputado Luiz Paulo fazer essas agências públicas também fizemos com a comissão de orçamento em conjunto com o deputado André Correia veio esse questionamento nosso porque quem vota não é a gente quem vota são os deputados federais e vai no senado mas já que os estados e os municípios são diretamente afetados o poder legislativo estadual e o poder legislativo dos municípios tem que participar disso e essa iniciativa de audiência pública é isso é começar a trazer o debate nós estamos numa cidade que eu nasci aqui tenho honra de Duque de Caxias uma cidade muito importante que não pode ficar alijado desse debate da reforma tributária e o movimento que eu julgo é poder participar é esse é a população trazer a OAB trazer o CRC trazer o SEBRAE trazer a Receita Federal é trazer associações comerciais trazer a FIJAM para fazer esse debate e daqui levar ideias é fácil não é na minha opinião como o deputado Luiz Paulo falou a reforma tributária ela já é já tem muito tempo que ela está sendo gestada mas foi na minha opinião votada de uma forma muito rápida eu até estava conversando eu encontrei é 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 e que cheguei em Brasília eu estava é é no gabinete de um deputado e ele falou não Arthur acho que não vota reforma tributária saiu até no jornal que tinha que tinha que tinha dado algum problema né e daqui a pouco no outro dia vai votar e acabou votando então eu acho que a sociedade civil é importantíssima nessa discussão né são fóruns como esse que é é projeta a luz é sobre o assunto e você pode ter certeza alerja a comissão de tributação eu deputado Luiz Paulo e todos os deputados da comissão de tributação estamos à disposição para receber proposta da sociedade e tentar fazer eco na nossa comissão lá e que essas ideias cheguem à Brasília e se for ideias viáveis que sejam acatadas vou passar para o deputado Luiz Paulo aqui depois passar para os outros o senhor trouxe a questão da reforma tributária o ambiente que lhe é propício que é a política afinal quem está votando a reforma tributária é a Câmara Federal e o Senado o deputado Arthur Monteiro na abertura desse dessa mesa retangular ele falou que a reforma tributária está discutindo um pedaço do pacto federativo somente um pedaço não está discutindo o pacto federativo inteiro se você me perguntar se meus sonhos estão resolvidos pela reforma tributária eu diria para você que de forma nenhuma é o possível não o que eu gostaria por exemplo eu tentei na Câmara não consegui vou tentar no Senado eu queria que esta emenda constitucional dissesse lá claramente que o serviço da dívida dos estados e municípios com a União terão juros nunca superiores ao crescimento real do PIB nos últimos 10 anos isso quer dizer que nós teríamos que pagar de juros IPCA mais 1% quando hoje nós estamos pagando IPCA mais 5.2 e GPDI mais 6 ponderado com IPCA mais 4 nenhum estado nenhum município fica vivo com uma dívida enorme o estado 180 bilhões tendo que pagar um juro exorbitante desse isto é pacto federativo a União não é banco como é que define juros que eu vou pagar ela pode definir correção monetária está definindo do que o IPCA mas juros não não está isso não está a questão do devedor quanto mais se eu pegar a dívida ativa do estado isso vale para os municípios vai ter dois ou três devedores que são sempre os mesmos por acaso do estado poliposismo é sempre a Petrobras que sempre que demanda com o estado vai para a justiça e não posterga não paga Petrobras hoje tem uma dívida com a dívida ativa na ordem de 11 bilhões de reais isso também não entrou é claro que eu vou continuar minha minha caminhada não deu na câmara a gente tenta no senado a mesma questão é o que o senhor coloca o ISS em média hoje é 5 pontos percentuais em média tem município que é menos mas esse é o topo dele nós vamos ter uma única alíquota de IBS de 25 ou mais para mim vai ser um pouquinho mais do que 25 concordo com ambos aqui bom ora isso para o prestador de serviço dando lá o seu exemplo se o senhor tiver uma fatura de 10 mil vai recolher 2.500 é um recolhimento poupudo para uma fatura de 10 mil reais e pior é horizontal não é função do tamanho da fatura então no meu entendimento a saída é que você se acredite mas acreditar de que por exemplo material de consumo qualquer prestador de serviço gasta material de consumo material de consumo pode ser papel lápis caneta enfim tem ICMS então se podia gerar crédito para quem só pratica ISS tem que ter uma válvula de escape para diminuir essa tributação que pode crescer para o serviço cinco vezes mas ainda há tempo que seja no senado que seja nas nas leis complementares porque o espírito dessa emenda constitucional estão sempre criando a figura da acreditação para minorar essa carga tributária e esse 25% ou mais é alto porque ele tem que compensar perdas do Brasil inteiro porque durante 50 anos a reforma tributária não aconteceu a União queria ganhar os estados queriam ganhar os municípios também queriam ganhar se os três entes ganharem quem vai perder o consumidor é vovó viu a uva então o que ela está tentando é fazer essa ponderação porque hoje você tem alíquotas muito maior que 25% falando aqui do estado do Rio de Janeiro e outras unidades federativas e não estou falando de produtos supérfluos não porque tem antes das decisões do Supremo energia telecomunicações e combustíveis tinha alíquotas só de ICMS de 30 pontos percentuais mas quando você analisa todas essas alíquotas altíssimas e coteja com o volume de benefícios fiscais as alíquotas efetivas reais são muito menores e ninguém de fato sabe quanto é isso que eu fiz aqui quando falei aqui do lei candia falei uma alíquota efetiva de 8 porque um dos meus sonhos antes da reforma tributária era pegar a lei 2657 de 96 que é a lei do ICMS e mudar aquilo tudo e trabalhar só com alíquota efetiva e não ter mais benefícios fiscais porque essa indústria paga efetivamente de ICMS é 2 é 3 é 4 não é nem alíquota modal de 18 pontos percentuais então eu acho que a sua colocação é pertinente mas já que sou uma instituição política querendo ou não o estado do Rio de Janeiro tem 3 senadores Flávio Bolsonaro Romário e Portinho vou passar a palavra ao doutor Kaiser Mota aqui só para contribuir e sendo um pouco mais didático acho que na área de serviço existe como é uma associação acho que a gente pode tratar do termo pressão política né se é obviamente essa reforma comum da mesma opinião do deputado ela não é melhor ela não é dos sonhos mas é possível dentro desse cenário basicamente né alguns setores vão ser impactados como de serviço isso é fato isso não é questionamento essa líquida de 25% é estimável dizem que pode chegar a 30% isso é estimável então acho que em dois aspectos nós podemos fazer como sociedade civil organizada a gente tem um problema crônico que a gente tem um estado muito grande e aí entra naquela fala do Rodrigo você tem muito gasto público e você tem que ter na outra ponta arrecadação mas a gente não vai discutir que modelo de estado que tipo de modelo que a gente quer por exemplo um europeu ele tem uma carga média de mais de 50% mas ele tem a devolutiva em relação a isso a gente como cidadão brasileiro tem uma carga média similar mas não tem questão devolutiva mas aí é uma questão muito aqui filosófica em termos de política e aí não vou entrar nesse ponto mas o que a gente pode fazer efetivamente hoje pressão política esse projeto esse texto não passou na câmara dos deputados está pendente de aprovação no senado já saíram algumas reportagens que os senados que os senadores vão tratar isso de maneira mais lenta e morosa para abrir espaço para esse debate então ao meu sentir a gente como sociedade civil organizada pressiona mesmo usar as associações usar os caminhos a OB todos os setores da sociedade civil organizada para a gente fazer pressão então em especial nossos senadores como muito bem colocados pelo deputado Luiz Paulo e o outro aspecto é se porventura a gente na aprovação da reforma tributária essa pressão não foi evidente na lei complementar em especial no modelo de cashback e acreditamento talvez seja um olhar que a gente aqui como prestador de serviço a gente possa contribuir é porque assim na verdade o cashback e o acreditamento acho que precisa ser afinado precisa ser mais sofisticado porque na área de prestação de serviço papel hoje caneta e insumo praticamente não é nada então assim criar um outro modelo de acreditamento acho que a gente pode é como se é o meio digital uma ideia que eu tinha colocado é usar o custo com internet custo com mídia digital por exemplo acho que todo mundo hoje faz uma propaganda na internet hoje é a vitrine enfim são ideias que a gente precisa organizar nesses fóruns se organizar e levar mas ideia robusta porque os senadores estão abertos eu já tenho contato com alguns estão super abertos a ouvir ideias então acho que na área de serviço seria interessante a gente ter mais atenção no projeto do cashback acreditamento para tentar compensar isso é uma sugestão quer falar? em relação ao serviço a gente passou a semana lá em Brasília discutindo e chegou a ser discutido lá entre os governadores a possibilidade de acreditamento sobre a folha de salários então seria um percentual se não me engano o que estavam discutindo era 27% do valor que é pago na folha de salário dar direito a crédito é óbvio que a conta tem que ser feita no final das contas quanto mais crédito você der maior vai ter que ser a alíquota padrão mas isso chegou a ser discutido lá sim então só para trazer o conhecimento aqui de que chegaram a discutir mas não foi para frente só mais um ponto mas olha a dificuldade desse setor Rodrigo MEI e pequeno e preso o cara às vezes não tem nem folha de salário olha que loucura ele basicamente trabalha de colaboração o cara é um parceiro ou sócios então o setor de serviço realmente está com uma encruzilhada tem mais alguém querendo fazer alguma intervenção eu queria agradecer aqui a Fijan a Anso deputado Luiz Paulo a Receita Federal através do doutor José Carlos Sabino representante o superintendente doutor Claudinei a OAB Duque de Caxias doutora Maria Angélica doutora Flávia Gomes do 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 CRC agradecer o SEBRAE agradecer a todos vocês que como o deputado Luiz Paulo falou é uma reunião importante é por exemplo a gente já quer levar para outros municípios que como o do do presidente da associação política Brasil falou como é que a gente consegue interferir é fazer ser ouvido né e todos estão presentes aqui agradecer a imprensa da Alerj a última hora também todos os veículos de imprensa que estão aqui agradecer a todos servidores da comissão de tributação né que se não fosse todos os servidores né a gente não conseguiria fazer uma audiência pública é meu agradecimento agradecer o presidente da Alerj Rodrigo Bacelar que autorizou essa audiência pública no recesso né deixar nosso agradecimento e vou deixar uma palavra aqui é teria que ter uma uma disciplina toda criança deveria ter contato financeiro desde pequeno né porque ele vai lidar com dinheiro a vida toda e nós que somos operadores do direito eu sou eu sou advogado também é muito importante essa informação para a nossa população para a nossa população que nosso presidente da Associação Política Brasil vamos formar cidadões que vão cobrar do poder público né o poder público não existe por si só o poder público ele é custeado pelos nossos impostos os nossos tributos e podem ter certeza comissão de deputação da Alerj está à disposição eu deputado Luiz Paulo e todos os membros da comissão a todas a sociedade civil a toda a população pode procurar a gente lá que a gente vai tentar dar voz né a esses anseios porque é isso que na verdade a nossa população é preciso eu sou oriundo de escola pública e eu fico muito triste quando eu vejo as escolas públicas sendo sucateadas né e é através de recursos que a gente vai investir na nossa educação vou passar aqui para alguém da mesa que quer fazer as últimas considerações Fijando deputado Luiz Paulo depois do presidente ninguém fala então gente muito obrigado declaro encerrado essa audiência pública aqui Obrigado